Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo, hein? O nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você. Lembrando que uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal verde. A energia da mesa hoje é a energia do pai Ogum. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, a palavra ativar ative a energia do pai Ogum na sua vida. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? De 9 horas às 17 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, tá? Muita gente já fez os trabalhos e já conseguiu seus objetivos aí. Isso é muito gratificante pra gente. Meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias, ok? Pessoal, preste atenção. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Já foi casado ou casada. Depois eu vou ler pra quem já... Pra quem está conhecendo alguém, quem quer um novo amor. E quer saber como essa pessoa está em relação a você, tá bom? Então fica no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe seu like. E vamos pra mais uma tiragem. Já escolheram? Opção número 1, cristal amarelo. Opção número 2, o cristal rosa. Opção número 3, o cristal verde. Quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Vou dar início pra você que escolheu o cristal da cor amarela. Ou dourado, como você achar melhor. Como ele ou ela está em relação a você hoje, pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois eu vou ler pra quem quer um novo amor, tá? Bom, pra você que escolheu o cristal da cor amarela, essa pessoa aqui hoje, como é ele ou ela está em relação a você? É um ser humano que hoje vibra uma energia de te mandar notícias, de se comunicar com você. É um dos desejos que essa pessoa quer. Essa pessoa entende que vocês hoje vivem um momento difícil de afastamento, pra maioria das pessoas. Uma comunicação bem escassa. E esse ser humano vai tentar quebrar isso. Vai tentar se comunicar com você de uma forma onde vai demonstrar uma vontade de resolver as coisas que estão impedindo de vocês terem comunicação. Essa pessoa aqui está se cobrando muito. Por quê? Porque acredita que já era pra ter feito isso. E hoje vibra uma energia de resolução para que ele ou ela possa fazer isso. Então essa pessoa está vibrando essa energia, tá? Vai agir com bastante honestidade e vai sim fazer isso. E agora vai ser uma situação com rapidez, tá? Onde vai trazer pra vocês uma oportunidade de vocês conversarem. Muitos de vocês depois disso, até o encontro vocês terão com essa pessoa. O Sete de Ouros fala pra gente o seguinte. Esse ser humano aqui vibra uma energia aonde ele ou ela não esperou, não acredita que vocês ainda não vão ter uma oportunidade de resolver a situação de vocês. Essa pessoa não perdeu a esperança. Essa pessoa acredita ainda que pode haver uma reconciliação entre vocês. Se depender da parte dele, logicamente. ou dela, né? Mas essa pessoa isso fará. Essa pessoa vai se mexer. O intuito dessa pessoa é superar os obstáculos para tentar corrigir mágoas que comentam com você por uma possível reconciliação. Acreditando que se for fazer isso agora vai colher frutos. Acredita que terá bons resultados, tá? É um ser humano que sente muita falta da família ou dos planos familiares que vocês faziam. Mas o fato é que essa pessoa quer agir e vejo essa pessoa aqui agindo com rapidez porque vibra uma energia de uma oportunidade rápida. Então essa pessoa quer agir com bastante rapidez para atingir esse objetivo, tá? E aqui eu falo para vocês que essa situação se resolve no máximo em um mês não, no máximo em um mês um mês e meio, tá? Essa pessoa realmente está vibrando uma energia de resolução. Essa pessoa aqui quando virou as costas para você virou as costas demonstrando que não tinha mais sentimentos ou tentando ser frio ou fria apenas foi uma balela, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você depois que houve esse afastamento essa pessoa caiu mais na real sobre o que sente por você, o que deseja, tá? E hoje você arrepende muito por algum ato que cometeu aí e tem como objetivo vir até você. Então você não está sofrendo sozinho. Você que está vendo esse vídeo não está sofrendo sozinho. Essa pessoa aqui também vai se mexer. Também está sofrendo. Esse ser humano vai passar por cima do orgulho vai sim te fazer um convite. Vem essa comunicação que eu falei para vocês aonde coisas inesperadas vão acontecer. Essa pessoa vai demonstrar desejo sexual vai demonstrar mais compreensão e vai sim de uma certa forma te trazer algum tipo de alegria, leveza em vez de você ficando muito feliz com o contato dessa pessoa. E esse contato, gente vai ser apenas o início para você conseguir seus objetivos na área da sua vida amorosa. Falo para você esse ser humano aqui hoje hoje está passando por vários tipos de momentos de reflexão e está decidido ou decidida a entrar de vez nessa disputa e botou como prioridade tentar reconquistar você. Não se espante se do nada seu telefone tocar essa pessoa aparecer esse ser humano está tomando coragem está determinado e vai sim se mexer. já planeja alguma coisa referente a você e essa pessoa vai vir até você determinado querendo uma oportunidade essa pessoa tem muito mas muito desejo por você e ainda quer um relacionamento sério com você tem muito medo que você não aceite mas vai colocar os planos em prática para poder se aproximar essa leitura foi para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa para você estar conhecendo alguém ou já conhece mas nunca foi nada sério dessa pessoa esse ser humano tem muito medo das fofocas que podem ter feito ou das pessoas que podem falar de vocês por isso que é uma pessoa que age com muita tranquilidade muito devagar essa pessoa não é falta de interesse essa pessoa quer você só que está estudando como vai ser o relacionamento de vocês essa pessoa está analisando tudo para poder dar o primeiro passo quer dar esse primeiro passo vai dar esse primeiro passo mas é uma pessoa que analisa muito quando essa pessoa se sentir seguro ou segura aí sim vocês vão ter chance no amor com essa pessoa essa pessoa age com um pouco de frieza parece que não está nem aí para você é só impressão é o jeito desse ser humano se a pessoa te quer sim só está estudando o terreno primeiro para saber onde vai meter a cara vem uma comunicação da parte dessa pessoa aí vai vir demonstrando desejo vem um convite para vocês saírem depois desse convite vocês vão iniciar um relacionamento é fato que vocês vão iniciar uma relação com essa pessoa depois que essa pessoa tomar coragem e vir até você entendeu essa pessoa está analisando tudo não faz nada sem pensar mas vem surpresas positivas muitos de vocês irão iniciar algum tipo de relação com essa pessoa cada um vai iniciar um tipo de relação são várias energias entendeu vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que uma leitura intuitiva generalizada pode combinar ou não com a sua realidade vou tirar as primeiras seis letras do nome do sobrenome ou do apelido lembrando compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like que é muito importante muita gente assiste o vídeo mas nem todo mundo participa infelizmente primeira letra letra S segunda letra letra T terceira letra letra M quarta letra letra H quinta letra letra Q sexta e última letra de hoje a letra J do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa esse ser humano está assim em relação a você hoje gostou? coloque três vezes o número sete a palavra ativa a energia do Pai Ogum na sua vida que Pai Ogum abre os seus caminhos traga prosperidade felicidade saúde e força espiritual você vem para vencer nessa vida você acredita? coloque gratidão aí nos comentários vem vem para o canal do Cigano Igor opção número 2 é o cristal da cor rosa mas antes participe da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 298 655 6776 resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp é o único canal que responde no mesmo dia de nove horas e dezessete horas fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa meu site é siganoigor.com.br dicas de banho orações e simpatias como ele ou ela está em relação a você do cristal rosa primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva depois eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa dois de paus dois de paus fala que essa pessoa hoje está em relação a você essa pessoa que você já teve relacionamento é um ser humano que hoje sabe que feriu seu coração é uma pessoa que sabe que tem que superar esse desafio tem que tirar esse momento ruim de sofrimento e essa pessoa tem essa consciência esse ser humano está indeciso se te procura agora ou não para tentar uma aproximação se arrepende muito de alguma coisa que fez a você agiu com responsabilidade sabe disso mas não deixa de gostar de você tá existe sentimentos essa pessoa só não sabe como agir para poder corrigir vai esperar um pouquinho mais o tempo passar vai se comunicar com você vai falar que a vida dele ou a vida dela não está nada boa sem você e vai sim buscar ter uma aproximação vem uma certa declaração para você essa pessoa vai se declarar para você declaração essa que esse ser humano vai demonstrar que quer renovar as coisas com você essa pessoa que vê em você o amor por isso vai se declarar vem uma mensagem de declaração junto com uma mensagem onde essa pessoa vai te convidar para sair essa pessoa vai demonstrar interesse vai demonstrar vontade de te ver vai te contar novidades entendeu vai demonstrar uma atração tudo isso esperando que você dê algum tipo de sinal algum tipo de oportunidade para que ele ou ela possa agarrar ou seja essa pessoa não sabe como chegar vai agir dessa forma acreditando que é a melhor maneira para poder ter essa reaproximação de você essa pessoa te ama muito acredita muito no começo de uma relação de novo com você aonde pode ter prosperidade pode curar o seu coração tirar a mal impressão que ficou e essa pessoa entende que muita gente aqui tem filhos juntos ou tinha planos de ter filhos e acredita que esse pode ser um ponto crucial aonde possa mexer com você com o seu emocional e você possa aceitar para dar uma oportunidade para ele ou ela estar na sua vida novamente o fato é que essa pessoa vem movida pelo desejo pelo amor e pela falta também que você faz então essa pessoa caiu na real essa pessoa caiu na real e sabe o seu valor tem muito medo de ter te perdido totalmente ou de te perder por isso que vai agir e vejo você tendo algum tipo de vitória parcial sobre essa pessoa o que seria isso algo que você pediu para que essa pessoa mudasse alguma coisa que você falou na época essa pessoa não aceitou agora essa pessoa está fazendo essa pessoa sabe que você estava certa ou certo como falou essa pessoa está com o caminho cheio de espinhos deu tudo errado na vida desse ser humano longe de você e essa pessoa está carregando o mundo nas costas e é um dos motivos também que essa pessoa vem te dando razão porque o que você falou aconteceu essa pessoa sem você não ficou bem essa pessoa vem atrás de você por isso e também porque tem sentimento por você essa foi a leitura para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa agora vou fazer a leitura para você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve relacionamento sério o dois de paus fala que essa pessoa que você está querendo vai criar uma possibilidade de buscar um equilíbrio para vocês terem sim um relacionamento relacionamento esse que pode ser amizade colorida namoro casamento cada caso é um caso essa pessoa te analisa bastante e vai querer investir nessa relação é um ser humano que por já ter sofrido tanto é uma pessoa que vem devagar é um ser humano que analisa para depois dar o primeiro passo depois que essa pessoa te analisar aí vai agir com rapidez depois que te analisar essa pessoa já está te olhando de uma forma diferente vejo vocês se comunicando com essa pessoa essa pessoa te vigia procura saber da sua vida vem aí algum tipo de declaração essa pessoa vai te mandar uma mensagem vai deixar algum tipo de declaração algum tipo de boa notícia que vai fazer com que você se mexa e aí sim vocês vão dar o pontapé inicial eu vejo aqui essa pessoa agindo muito pelo desejo sexual que tem por você também isso vai facilitar para que te façam um convite e daí vocês possam ter uma oportunidade de estar juntos depois de vocês estiverem juntos aí as coisas vão se desenrolar mais facilmente de início parece que é só sexo mas não vai ser depois disso vira um relacionamento sério relacionamento esse com amor é um começo bem próspero é um começo bem diferente quando essa pessoa for perceber já vai estar em um relacionamento por não conseguir se afastar de você mais é um relacionamento sólido é um amor verdadeiro que começa com uma amizade amizade colorida e vira relacionamento sério veja essa pessoa aqui falando para você de alguns medos que tinha em relação a você de algumas dúvidas vocês conseguindo contornar esse medo dessa pessoa e aí sim as barreiras as dificuldades saindo do caminho de vocês e vocês iniciando um relacionamento eu sou o cigano Igor coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa energia do pai Ogum na sua vida vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva se a letra não combinar não quer dizer que a leitura não seja para você primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra X segunda letra a letra W terceira letra a letra E quarta letra a letra P quinta letra a letra Z sexta letra a letra K do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está sim em relação a você gostaram? é compartilha esse vídeo deixe o seu like ative o sininho para que quando o vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada todo dia tem vídeo no canal vamos lá para você do cristal verde como ele ou ela está em relação a você energia da mesa do pai algum coloque três vezes número sete a palavra ativa ativa energia do pai algum na sua vida primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva depois eu vou ler para você que está conhecendo alguém você que nunca teve relacionamento sério está conhecendo alguém mas antes disso participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que eu te respondo no mesmo dia de nove horas às dezessete horas tá resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp cristal da cor verde para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa como ele ou ela está em relação a você hoje bom aqui vocês realmente não estão juntos houve uma separação de vocês depois dessa separação essa pessoa está muito mal tá ah mas ele posta ou ela posta fotos maravilhosas tudo igual não vive uma boa situação o caminho essa pessoa está cheia de espinhos as coisas não vão pra frente é uma pessoa que vai encerrar alguma coisa se tiver com alguém vai encerrar haverá uma separação essa pessoa vem atrás de você tá cabeça baixinha todo cheio de amor vem com uma visão diferente vem querendo reiniciar tá um relacionamento com você mas porque tem sentimentos tá essa pessoa se arrepende de alguma coisa fez com você sim se você der uma oportunidade essa pessoa vai agarrar essa oportunidade a energia é que essa pessoa vai tomar uma iniciativa pra tentar assumir o compromisso com você tem paixão sim tem desejo e vem agora equilibrado ou equilibrada agora vai agir com sabedoria pra tentar reconstruir a família ou reconquistar a família que tinha com você fato é que essa pessoa vem atrás de você pra muita gente já demorou bastante mas agora essa pessoa acredita que é o momento de estar com você é o momento que vai conseguir colher alguma coisa se te procurar agora por quê? porque essa pessoa tem a consciência que o tempo é o melhor remédio pra fazer esquecer então essa pessoa esperou passar o tempo faz planos pra vir até você no intuito de corrigir os problemas que vocês vinham passando as brigas essa pessoa acha que muitas coisas foram de necessária que ele ou ela fez com você então hoje vibra uma energia de aproximação para poder trazer uma resolução sobre os obstáculos que estavam na sua vida em relação a ele ou a ela essa pessoa que está afastada de você ou afastada pela mente não é por falta de sentimentos essa pessoa se arrepende muito por algo que te fez vem o intuito de corrigir essa situação vai deixar realmente o lado positivo falar mais alto essa pessoa hoje é uma pessoa que está espiritualizada está melhor essa pessoa hoje que é um novo rango na vida dele ou na vida dela a espiritualidade tem ajudado essa pessoa e essa pessoa tem pensado muito em você quer descontar alguma coisa e vem realmente diferença essa pessoa não é mais a mesma que você conheceu ou mesmo se a pessoa mudou virou uma pessoa melhor e quer compartilhar isso com você eu falo pra você ser humano aqui hoje está com mais clareza do que quer sabe que deseja e essa pessoa vem até você equilibrado ou equilibrada tá essa pessoa vem e vem depois de ter feito uma reavaliação da vida dele ou da vida dela vem até você você vai ficar feliz porque essa pessoa vai te falar tá essa pessoa tomando atitude provando que gosta de você essa pessoa demonstrando paixão demonstrando se trazendo algum tipo de novidade algum tipo de felicidade caso você dê uma oportunidade essa pessoa vai agarrar tá esse ser humano quer mudar tudo quer mudar a atitude quer ser uma pessoa melhor com você entende que você merece isso e vai agir aqui com rapidez também tá não tá nada bem longe de você agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada essa pessoa que você está conhecendo acabou de terminar alguma coisa com alguém ou vai terminar com alguém pra poder seguir com você porque da forma que a vida dele ou dela está no momento essa pessoa não quer mais essa pessoa quer uma mudança e vem você a total oportunidade pra ter essa mudança essa pessoa vê você com uma novidade uma oportunidade boa para que ele ou ela viva a felicidade que sempre sonhou então essa pessoa vai investir em você vem um relacionamento sério aí tá veja você também gostando dessa pessoa essa pessoa vai colocar os planos em prática pra poder iniciar uma relação com você nas próximas semanas tá esse ser humano aqui é uma pessoa que tem o objetivo de ter um relacionamento sério e ver que você é a pessoa tão sonhada que ele ou ela sempre quis ao lado e essa pessoa aqui vai colocar os planos em prática pra poder para que isso possa acontecer nos próximos dias eu falo pra você essa pessoa aqui é um ser humano que fica querendo agir com rapidez mas controla o impulso por quê? porque não quer te assustar pra não parecer uma desesperada uma desesperada que quer uma relação essa pessoa tem medo de ficar na sua mão por isso que essa transição vai ser uma transição normal tá essa pessoa se segura pra não demonstrar muito o que sente mas sim vocês vão ter uma relação bem gostosa aí tá falo que essa pessoa vai te fazer um convite nos próximos dias muitos de vocês é um convite na área sexual tá essa pessoa vai ser uma pessoa leal com você vem alegria e felicidade vocês vão sair para um passeio mas vai acabar virando uma noite sexual pra maioria das pessoas tá vou revelar possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano aí que está encantado ou encantada com você caso as letras não combinem não quer dizer que não seja pra você tá é apenas uma leitura pra muitas pessoas eu sou o cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like primeira letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa temos temos uma letra C segunda letra letra U terceira letra letra R quarta letra temos a letra I quinta letra letra Y sexta e última letra a letra L do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa se você gostou coloque gratidão nos comentários compartilhe esse vídeo e deixe o seu like e aí